Olá, muito bom dia Marco, bom dia a todos que nos acompanham através do Giro do Boi. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas ainda em boa parte do país por conta do avanço de uma frente fria de maneira continental, um sistema bastante organizado que tem provocado de algumas pancadas de chuva e isso vai continuar nesta sexta-feira. Mas antes da gente continuar falando dos destaques do tempo, vamos à nossa interação. A cidade destaque é Brasnorte, no estado de Mato Grosso. Tem potencial para algumas pancadas de chuva nesses próximos dias, os primeiros de novembro, mas a expectativa é de chuva mais organizada, mais abrangente e principalmente mais frequente também a partir da segunda quinzena do mês de dezembro. Esse gráfico já mostra o volume esperado para os próximos 90 dias. São esperados cerca de 770 milímetros de precipitação, é muita água para cair, mas algo que deve acontecer principalmente entre dezembro e janeiro. Durante esta sexta-feira tem potencial de chuvas espalhadas em grande parte do país, maiores acumulados ainda entre Santa Catarina, Paraná e o sul de São Paulo. Por conta do ciclone, da frente fria que avança nesta sexta-feira, são esperados volumes acima de 100 milímetros nessas áreas. Então ainda tem um alto risco para transtornos, como alagamentos, o transbordamento de rios causando inundações e também a erosão dos solos, deslizamentos de terra. Mas tem potencial de chuvas significativas também nessas áreas mais escuras do mapa aqui, volumes que devem ultrapassar a casa pelo menos dos 20, dos 30 milímetros ao longo desta sexta-feira. Falando de temperatura, máxima de 24 graus em Erechim, 37 graus em Campina Verde, 36 em Alta Floresta, muito calor em Floriano, com máxima de 38 graus. Inclusive, nesses últimos dias, as maiores temperaturas têm sido registradas no estado do Piauí. A tensão redobrada, principalmente com relação à saúde, baixos índices de umidade relativa do ar, importante lembrar da hidratação. Para os próximos dias, ainda tem potencial de chuvas volumosas aqui na região sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina, mas tem essa chuva mais concentrada no centro-norte brasileiro por conta do avanço do sistema frontal. Então é uma importante chuva prevista aqui para áreas da região nordeste, também para áreas da região norte, áreas que estão muito secas. Então tem esse potencial de chuvas até expressivas no decorrer desses próximos dias. Obrigado. Obrigado.